Qual que é o problema que eu vejo, às vezes, com esse lance do plano de estudos? É que um plano, ele muitas vezes, ele é meio engessado, né? Na minha visão, uma situação muito pior e que gera muito mais ansiedade é não saber o que tem que estudar. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Segredos da Aprovação. Esse episódio é especial, né? Essa semana passada, a semana anterior, foi uma semana bem interessante e a gente ficou trabalhando com dois podcasts por dia, algo inédito no quadro também. Foi muito bacana. Hoje está sendo o último dia de podcast de manhã e podcast de tarde, que é sobre atalhos e obstáculos. Hoje é um tema, talvez, o mais pedido de todos, em conjunto com o de horário de estudos, tá? Quero me apresentar primeiro, meu nome é Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. Hoje a gente vai explicar como que montar um horário de estudos pode ser um atalho ou não, né? É um tema muito interessante, porque ele, por exemplo, vai te guiar. E se, teoricamente, você for fazer a prova do Enem lá em maio, né? Eu espero que você não faça isso, porque é quase 2030 já. A gente vai te ajudar aqui um pouquinho a discutir sobre esse tema, tá bom? E, iniciando sobre o atalho, Bruno, se é realmente um atalho, né? Me explica o que é o cronograma de estudos. Eu sei que tem muita gente que confunde esse treino. É igual você confundiu agora, né? O que eu confundi? O horário de estudos. Ah, é verdade, eu confundi, gente. O que é o cronograma de estudos, hein? Ótimo. O cronograma de estudos, cara. O cronograma de estudos é muito bom, assim, porque ele meio que tira um peso das costas, né? Ele permite que a pessoa... O cronograma de estudos é uma coisa que você faz uma vez antes de começar a se preparar para o vestibular, né? Ou para qualquer outra prova, qualquer concurso, é importante você fazer um cronograma. E aí, depois que você faz o cronograma, aí acabou. Você já fez o cronograma uma vez, a sequência agora é ir estudando os assuntos, né? Naquela sequência ali. O cronograma, então, ele tira um trabalho da pessoa, né? Que tem que preparar para o vestibular. Ele é uma ferramenta que facilita o dia-a-dia, que tira preocupações e deixa a pessoa concentrar só na atividade de estudar mesmo e de cumprir aquilo que ela planejou, né? E tudo aquilo que tira peso das nossas costas, né? Tudo aquilo que facilita a nossa vida é um atalho para a gente chegar em algum lugar, né? E, nesse caso, o cronograma de estudos, por facilitar muito a vida do estudante, por diminuir as preocupações que o estudante tem que ter, acaba facilitando muito a vida do estudante e acaba sendo, de fato, um atalho para ele passar na universidade pública. É muito comum a gente pensar, né? Ô, Bruno, e o que não seria o cronograma de estudos? Porque eu estou confuso agora. É, esse lance aí, né? A gente pode até falar sobre isso em outro episódio, né? Sobre o lance de pensar e falar, né? Existe uma crença de que quem pensa errado, fala errado. Na verdade, não é assim, né? Quem fala errado, pensa errado, né? Porque o ato de falar e de ouvir, ele influencia diretamente no nosso aprendizado. Então, é muito comum as pessoas, pensando em cronograma de estudos, falarem horário de estudos, né? Ou pensando em horário de estudos, na verdade, falarem em cronograma de estudos. E o horário de estudos, ele é bem diferente do cronograma, né? O cronograma não é um horário de estudos. O horário de estudos, a gente já falou aqui, é uma tabela onde tem os dias da sua semana, os horários que você não vai estudar, que você não quer estudar, e os horários que você vai estudar, e a distribuição dos assuntos que você vai estudar ao longo do dia. Isso é um horário de estudos. A gente tem um episódio que a gente falou exclusivamente sobre horário de estudos, né? E o cronograma também não é uma lista de assuntos, assim, seca, sabe? Tipo, eu não posso simplesmente pegar o edital do vestibular e ir me guiando para estudar naquela sequência que é apresentada no edital, né? O edital, ele muitas vezes, ele vem numa sequência que é só informativa, né? Então, para ter um cronograma de estudos legal, eu vou precisar de mais do que o edital do vestibular. Então, assim, definitivamente, o edital do vestibular não é um cronograma, assim como uma lista de assuntos que você precisa estudar de qualquer... feita de qualquer jeito, né? Sem uma estratégia por trás. Isso também não é um atalho, né? E por quê? Porque não é um cronograma. É uma lista solta. É muito comum confundir o cronograma com horário de estudos, extremamente comum, tanto que até eu confundi aqui, né? Mesmo sendo tutor, eu confundi a adaptação. Então, acaba sendo confuso, a gente coloca algumas coisas na cabeça ou se torna um sinônimo sendo a mesma coisa e eu vejo alguns alunos que decidem o seguinte. Ah, beleza, saiu o edital do vestibular. Vou ler todo o edital do vestibular aqui, vou pegar toda a matéria aqui, vou colocar, só que ele não sabe organizar por prioridade, por peso. Isso aí acaba não dando muito certo. Comentando sobre o cronograma de estudos, por que ele pode ser considerado um atalho? Tá, por que o cronograma de estudos é um atalho, né? Porque ele dá para a pessoa uma visão de um prazo mais para frente, né? Quando a gente está falando, assim, em empresa, em negócios, em mundo corporativo, a gente considera que um ano é curto prazo, dois anos é médio prazo, e tudo que vem depois de dois anos é longo prazo, né? Mas aqui, na nossa realidade, né, de vestibulando, é um pouquinho diferente, né? O nosso longo prazo não pode ser quatro, cinco anos, quando a gente está pensando em preparação, por quê? Porque a aprovação é o objetivo final e ela tem que acontecer em um ano ou menos. Ela tem que acontecer no ano que a pessoa vai prestar o vestibular. Ela não pode, não é bom, né, a pessoa entrar no vestibular assim, Ah, eu vou começar hoje pra passar daqui cinco anos. Se ela começar a pensar, ela vai passar só daqui cinco anos mesmo. Difícil ela passar antes. Tem que entrar pensando, não, vou passar já no próximo. Porque aí a chance dela passar no próximo aumenta muito, né? Porque a intenção da pessoa já é assim. Então, o cronograma... Dito isso, dito isso, o cronograma, ele é muito bom porque ele dá para o estudante uma visão de longo prazo, né? Que seria um ano. Um longo prazo para o estudante é um ano, né? E uma vez que você tem essa visão, é como se você tivesse uma super lanterna, ligasse uma lanterna assim e soubesse, Ah, esse caminho que eu preciso seguir. E você está vendo lá no final da linha de chegada, né? Que é no dia do vestibular. E o cronograma, ele te dá essa visão, né? E mais importante do que isso, ele te dá o passo a passo. Ele te diz o que você tem que estudar em qual ordem, né? Ele diz a ordem que você precisa estudar, né? Direitinho. E aí, na hora de montar essa ordem, é muito importante a pessoa concatenar um assunto com o outro, né? Colocar assuntos que têm uma relação de dependência, assim, na sequência, justamente para facilitar a parte de revisão, né? Para você não ter que ter um tempo formal para revisão. Para um assunto já ser revisão do outro, né? Tem um assunto que eu lembro agora, né? Que a gente estuda no... Eu não acho muito bom isso, né? Da distribuição do ensino médio, matemática, né? Duas matérias que eu gosto muito do ensino médio, matemática, dois assuntos, são... Olha só, hein? Vamos jogar pedra em mim agora. Mas talvez são os assuntos que eu mais goste. Eu tenho mais... Ah, que caixa mais interessante, assim, né? Trigonometria e números complexos. Trigonometria até que é meio mecânico, assim, mas números complexos dá para fazer coisas inimagináveis, assim, né? Então, são dois assuntos que eu acho bem legais. Trigonometria e números complexos. E tem alguns livros que ensinam trigonometria no primeiro ano, né? E números complexos, tradicionalmente, é ensinado no terceiro ano do ensino médio. Eu não acho bom isso. Por quê? Porque tem uma relação de dependência muito grande. Então, na hora de montar um cronograma que eu vou estudar matemática, que eu colocaria trigonometria um pouco antes de números complexos, né? E tem gente que deixa geometria analítica para o final. Geometria analítica deveria vir antes de números complexos também. Talvez eu em paralelo com trigonometria. Então, o cronograma, ele faz essas coisas, entendeu? Você coloca os assuntos numa ordem que você vai aprender tudo da maneira mais fácil, da maneira mais prática, né? E o cronograma, ele garante... Como que eu posso dizer isso? Ele garante que a pessoa vai conseguir cobrir todo o assunto que cai no vestibular dela. Inclusive, né? Agora que já passou do primeiro semestre, né? A gente já está entrando no segundo semestre. É muito importante o aluno, na hora de montar o cronograma dele, se ele for começar agora, ele lembrar que nem tudo que cai, que é ensinado no ensino médio, cai no Enem. E uma vez que nem tudo que é ensinado no ensino médio cai no Enem, não faz sentido ele colocar aquele assunto no cronograma dele, se o objetivo dele é único e exclusivamente o Enem, né? Então, o que que acontece? Tudo isso que eu falei dá para o estudante uma experiência de estudos muito mais agradável. O estudante, ele economiza energia, né? E a nossa energia é muito limitada, né? Do mesmo jeito que a nossa memória de curto prazo é limitada, a nossa energia é limitada, né? A nossa empatia é limitada. Assim, os recursos, eles são sempre limitados. E se você economiza esses recursos, né? Você faz uma gestão otimizada desses recursos, sempre você tem quando você precisa, assim, para o imprevisto. Então, o cronograma é muito bom, porque ele te poupa muita energia, né? Ele poupa energia, mas... Sendo um pouquinho advogado de água, ele não causa uma ansiedade nos alunos, não? A criação do cronograma no estudos? Ah, pergunta interessante, Bruno. Depende, né? Aí depende muito de como que a pessoa encara a situação, né? Por exemplo, se eu montar um cronograma de estudos, pensando assim, nossa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar tudo isso. Aí a ansiedade não está vindo por causa do cronograma, ela vem de dentro da pessoa, né? Na minha visão, uma situação muito pior e que gera muito mais ansiedade é não saber o que tem que estudar. E o cronograma, ele evita que você não saiba o que você precisa estudar. Ele te dá clareza. Ah, eu preciso estudar isso. Aí você vai lá e estuda, né? E ele te diz a sequência também. Opa, não preciso me preocupar com esse assunto agora, eu vou ver esse assunto lá na frente, né? Uma estratégia que a gente usa muito para preparar o pessoal para o ITA, principalmente. Às vezes, quando a gente traz essa realidade para a turma de medicina, os alunos ficam um pouco incomodados, né? Então a gente faz com mais moderação. Mas tem uma estratégia que a gente usa no ITA, na preparação para o ITA, que faz muita diferença, é expor a pessoa a uma cobrança sobre o assunto sem ela ter visto o assunto. Por que isso, né? Porque em muitas matérias, existe uma relação de dependência entre as disciplinas. Um conteúdo, ele é construído a partir de outros, né? Tem várias formas de resolver um problema, né? Resolver por diferentes assuntos. Por exemplo, um problema de geometria analítica, via de regra, pode ser resolvido usando geometria plana. E geometria plana é um assunto do primeiro ano do ensino médio, em geral. Então, quando eu coloco uma questão de geometria analítica, eu estou querendo tirar aquele aluno do normal, do comum, né? E se eu tenho um cronograma de estudos, e eu tenho consciência desse cronograma, eu sei isso, entendeu? Isso aqui apareceu agora para mim, e eu tenho que encarar isso como um teste, porque eu vou ver esse assunto lá na frente. Então, não preciso nem cobrar tanto em relação a isso. Aquele aluno que não usa essa ferramenta do cronograma, ele vê um assunto, e a primeira coisa que ele pensa assim, nossa, o professor colocou aqui uma questão de um assunto que ele não ensinou ainda. Não é isso. A gente coloca essa questão aí, né? É para te desafiar a pensar fora do comum, fora do normal que as pessoas, que a gente normalmente pensa, né? Então, é uma forma de treinamento. Mas quando você tem um cronograma, aí você pode ter essa consciência, saber se não, cara, isso que está aparecendo para mim agora é uma forma de teste, porque eu vou estudar isso, na verdade, lá na frente. Eu vejo, principalmente, quem pega um edital, não um cronograma de estudos, você comentou isso aqui, a pessoa segue isso, fica muito ansiosa quando ele começa a estudar. E pensando um pouco no cronograma de estudos, você comentou que ele é um atalho, sim, que ele facilita as pessoas, mas antes disso, né, para a gente seguir um pouquinho o episódio, eu quero pedir um favor para quem está seguindo a gente aqui no Instagram, né, Bruno? É o seguinte, gente, vai até o nosso canal do YouTube, assina ele lá e ative o sininho. A gente tem feito algumas lives, meio que relâmpago, né, Bruno? Que, tipo, se você não assistir agora, você não pega ela mais. E acaba sendo... Pois é, igual a do horário de estudos, né? O que você fez? Você montou um horário de estudos, tipo, ao vivaço. Na hora, nem estava previsto. Pô, e montar horário de estudos daquele jeito, gente, é muito raro de encontrar. Você pode pesquisar aí no YouTube, você não vai achar o Trem Bem Feito, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá e assina o canal. É o seguinte, Bruno, você conhece, já viu alguém que utilizou o atalho, o cronograma de estudos e conseguiu entrar numa universidade pública de qualidade? Tipo, no ITA, na medicina. Medicina, né? Medicina a gente tem. A Bianca, que foi aluna nossa, né? Em 2018, se não me engano. Ela... É muito engraçado, assim, porque ela é filha única, né? Então, todas as atenções da família, né? São voltadas pra ela. Então, por exemplo, ela queria aprender medicina, né? Entender como que é o mundo da medicina. E aí, ela tem uma tia que é médica. Então, ela foi lá pro consultório da tia, ficou com a tia um tempo, vendo como é que é, como se fosse ali uma assistente, né? Secretária, recepcionista, assim. E ela viu como é que é o trabalho, né? Então, assim, a família dela é uma família... O pai dela é uma pessoa muito disciplinada, né? Pelo menos as interações que eu tive com ele, eu fiquei com essa impressão, assim, muito planejadora e tal. Então, assim, a Bianca parece que puxou isso do pai dela, né? E ela estudou nessa sequência direitinho, assim. É que ela não teve que montar o cronograma, porque na hora que ela chegou no quadro, a plataforma tá organizada na forma de cronograma, né? Tem a sequência, os assuntos são divididos em frentes, né? Então, por exemplo, a matemática tá dividida em frentes, né? E aí tem no início que a pessoa tem que estudar, que é aquela matemática mais... Ensino Fundamental, a matemática mais complexa fica mais lá no final. Física a gente divide em três frentes, química também divide em frentes, tudo é dividido em frentes. E a pessoa tem a sequência que ela precisa fazer, é uma lista por semana, de cada frente. Então, o cronograma já tava montado, ela não precisava nem se preocupar com isso. Mas ela foi uma pessoa que seguiu na ordem certinho tudo que a gente colocou lá pra ela fazer. Né? E não deu outra, ela passou em medicina, na Unicamp e na Unesp, que são duas das principais universidades do país, né? Pra gente pensar em medicina. Eu também tive essa facilidade aí do cronograma na época que eu tava no cursinho. Não que me entregaram o cronograma, assim, né? O cursinho, ele faz muito isso. Ele não chega lá e fala, gente, o cronograma é esse. Ele não faz isso. Ele te entrega a sequência que você vai estudar e vai te dando aos poucos o conteúdo, né? E num cursinho presencial, não tem essa formalização, mas o professor sempre fala, não, isso a gente vai ver lá na frente e tal. No cursinho online, até por facilidade da tecnologia, a gente já coloca o cronograma todo. O aluno sabe aquilo que ele precisa estudar, mesmo porque quando a gente entra no online, tem aluno que, assim, por exemplo, o aluno tem muita facilidade no assunto, aí ele vai direto pra lista de exercícios. E ele pensa, poxa, se eu tirar uma nota boa nessa lista, uns 90 e tantos por cento, eu não preciso ver as aulas. Então ele vai adiantando, né? É muito comum você ver o aluno caminhando muito adiantado numa disciplina, um pouco mais atrasado em outra, porque é uma disciplina que ele precisa dar mais tempo. Eu tive essa experiência do cronograma no cursinho, apesar de não ser formal, né? Eu confiava muito nos meus mentores, então eu seguia o que eles falavam. A Bianca, nossa aluna, já teve na nossa plataforma essa sequência, né? Tem muita gente que chama cronograma também de plano de estudos. Qual que é o problema que eu vejo, às vezes, com esse lance do plano de estudos? É que um plano, ele muitas vezes é meio engessado, né? Quando você não segue o plano, aí fala, você não está seguindo o plano, vamos montar um plano B, né? E o cronograma, ele não tem esse engessamento, é uma sequência. Você tem que seguir aquela sequência. Se você vai seguir ela em X semanas ou em Y semanas, não faz diferença. desde que você complete aquela sequência até o dia do seu vestibular. Um spoiler aqui. A maioria de nós, presta atenção, a maioria de nós não consegue ver todos os assuntos até o vestibular, tá, gente? Não é um problema isso. É muito mais esse fluxo, assim, de ficar estudando bem, direitinho, que vai te ajudar a passar no vestibular. Tem maioria das pessoas que chegam aprovadas não consegue ver todo o conteúdo até o dia do vestibular. É normal. Ah, então, quem passa em medicina, no ITA, não é aquela pessoa que revisou, viu todo o conteúdo do ensino médio e do ensino fundamental. Olha, olha aí. Olha, olha aí. Pensei que era aquela pessoa que ficava 12 horas por dia com o livro na mão, comia o tempo, comia em cima dos livros. Olha, é... Assim, eu lá no ITA, né? Isso aí que você falou, lá no ITA, É engraçado, né? Eu fiz um semestre de UFMG no curso de engenharia de controle automação. Nessa turma, tinha, assim, 40 alunos na sala, 45. Cara, eu poucas vezes na minha vida vi tanta gente boa concentrada no mesmo lugar. Né? quanto eu vi nessa turma lá da UFMG, no controle automação. E a galera muito fora de série mesmo. Né? E eu lembro que o professor, ele ficou duas semanas, professor de cálculo, duas semanas, eram 12 horas. Ele ficou 12 horas revisando a matéria do ensino médio, de matemática, que a gente ia precisar para aprender cálculo direitinho. E, assim, eu tinha um colega lá que eu admirava muito, né? Acho que o nome dele é... Tiago, Tiago, Tiago. O Tiago, ele vinha de uma... Ele, antes de entrar na faculdade, ele já tinha um... uma sala onde ele dava aulas particulares. Ele tinha 18 anos, cara. E já tinha montado um negócio, assim, né? E ele sentava na segunda ou na terceira fileira, né? Em relação a... a Loso. E ele respondia tudo que o professor falava, de todas as matérias físicas. Então, o cara era um monstro. E, mesmo assim, esse cara não sabia a matéria toda dessa revisão que o professor tinha dado. Né? Não tinha ninguém na sala que sabia toda a matéria da revisão. A gente tinha lá um colega, né? Na época, hoje ele ainda está vivo, que ele... Ele depois... A história desse cara é bizarra, assim. Ele fez... No segundo, no terceiro ano da faculdade, ele mudou para o curso de física. Aí ele fez uma meia dúzia de provas lá e pegou o diploma de física. Mas não foi meia dúzia de provas, assim. Me dá umas provas aí. Ele foi... Ele estava um dia passando na frente do laboratório de física, né? E os caras estavam discutindo um problema e tal que ninguém conseguia resolver. E ele começou a escutar aquele problema. Aí ele foi lá e deu uma sugestão para resolver. Resolveu. Os caras falaram assim, cara, que cara é esse, velho? Tem anos que a gente está aqui discutindo esse negócio e não resolve. Aí o cara foi lá e deu a solução. E ele é muito legal e tal. O pessoal interagiu com ele, gostou. Ele começou a estudar física lá. O pessoal viu que ele era ultra acelerado. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. eu vou te dar todas as provas que os alunos têm que fazer para se formar para terminar o mestrado de física aqui. Você quer fazer? Porque eu acho que você passa. Foi uma história mais ou menos assim. Aí ele falou, tá, me dá um mês aí para eu preparar para as provas e tal. Ele ficou um mês, ele foi lá e passou nessas provas. Ele pulou para o mestrado, do mestrado para o doutorado. No meio do doutorado, ele pulou para um doutorado na Imperial College, em Londres. E esse cara, depois, ele foi envolvendo com esse negócio de física quântica e hoje ele faz parte de um grupo, tipo de 20 pessoas no mundo que estão desenvolvendo um supercomputador quântico. Tipo assim, ele é a exceção da exceção da exceção da exceção dos caras fora de série. Talvez é a pessoa que eu conheci até hoje mais fora de série. Tem outro cara que eu conheci no Ita também que é muito fora de série. E esse cara chegou lá na UFMG e ele precisou lembrar de algumas coisinhas durante essa revisão de ensino médio para cálculo. Então, assim, não é um negócio comum, não. Muito difícil alguém que chega no vestibular sabendo tudo, sabe? No meu curso também de engenharia e computação também teve isso. Tem uma menina que está no banco, que é tipo o Nubank lá da Europa, o N26, teve que revisar. Tirou zero na prova de função antes de cálculo. Tem que revisar. Bruno, tem algumas objeções que eu escuto a respeito do cronograma de estudos. Deixa eu falar de uma que é o seguinte, talvez seja mais comum, acontece que o cronograma de estudos não funciona para mim. Você já ouviu esse tipo de objeção? Já, mas por que assim que não funcionaria? A pessoa falar é algo que eu estudo do meu jeito, do meu ritmo, esse cronograma de estudos não vai me adaptar comigo. Eu gosto de estudar de madrugada, eu não vou dar tempo de fazer tudo, eu tenho que revisar. Já chegou a esse tipo de objeções? Olha, vai, assim, já ouvi, né? Já ouvi, sim, mas é que o cronograma de estudos ele não depende do horário que a pessoa vai estudar, ele não depende de quem está usando, ele é simplesmente uma sequência correta de estudar os assuntos, uma sequência correta que vai facilitar esse processo de revisão, inclusive, que vai ajudar a pessoa a entender a matéria corretamente sem precisar gastar tanta energia, né? E ele tem, lógico, uma distribuição temporal. Então, por exemplo, se eu simplesmente pegar o conteúdo de um edital e escrever uma lista lá e distribuir no tempo, eu vou ver que eu preciso de, sei lá, de 80 semanas para fazer isso, 90 semanas para estudar uma sequência. A primeira coisa que eu vou pensar é assim, vai ter mais de 90 itens. A pessoa vendo isso, ela normalmente fica, poxa, eu tenho que estudar dois itens desse por dia, três itens por dia, por semana. E ela fica querendo concentrar e estuda muito uma matéria no mesmo dia para passar pelos itens, quando, na verdade, o cronograma ensina que você tem que distribuir em frentes diferentes. a pessoa se negar a usar um cronograma, achar que não funciona para ela, ela está indo meio que contra tudo aquilo que o cérebro dela funciona, porque a gente gosta de previsibilidade. Então, por exemplo, ninguém gosta de trabalhar sem saber que dia vai receber. Ninguém gosta de viver a vida sem saber o que vai acontecer mais para frente. A gente gosta que as coisas sejam avisadas com antecedência para a gente poder se organizar. O ser humano é assim, ninguém gosta de ser pego de surpresa, surpresa gera estresse. Por quê? Porque a gente não gosta, estresse aumenta o nível de cortisol e o cortisol faz a pessoa engordar. Então, no limite, quem não usa cronograma está engordando. O cronograma emagrece. o cronograma emagrece. Olha, olha. Então, é boa a pessoa pensar desse jeito. Por quê? Porque a falta dele é falta de planejamento. Falta de planejamento é falta de visibilidade. Falta de visibilidade é estresse. Estresse aumenta o nível de cortisol. Então, o cortisol faz engordar. Tem uma outra objeção que eu escuto que é muito frequente. É o seguinte, a pessoa fala o cronograma não funciona para mim porque eu quero fazer vários estibulares. A pessoa pensa em fazer vários estibulares. O Enem, Unesp, Unicamp, vários. O que você acha disso? Essa é uma objeção mais razoável. Então, o que eu vou ter que fazer? Dois cronogramas? Por isso, não funciona para mim. na verdade, o que a pessoa precisa fazer é um cronograma, no caso, geralmente, o Enem está dentro de todos os outros estibulares em termos de conteúdo. Cai mais conteúdo nos outros estibulares do que no Enem. Então, o que a pessoa precisa fazer quando ela vai prestar mais de um vestibular, quando ela vai prestar FUVEST e Enem, Unicamp e Enem, Unesp e Enem, ela monta um cronograma para esse vestibular grandão que tem muito conteúdo. E aí, lá no cronograma dela, ela pinta os assuntos que são do Enem de uma corzinha diferente. Isso vai sinalizar para ela o que é Enem e o que não é. E aí, pronto, aí é só ela seguir esse cronograma. Então, dá para fazer também. É um pouco mais difícil quando você pega o vestibular militar e vai combinar com o Enem, porque realmente aí é diferente. Tem muito conteúdo que cai no Enem que não cai no vestibular militar, principalmente biológicas. Então, é isso. O que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que pegar aquele vestibularzão que tem aquele monte de conteúdo e colocar o conteúdo e montar o cronograma e ali dentro ela encaixa o cronograma com os conteúdos do Enem dentro desses, porque são conteúdos iguais, tipo, função do primeiro grau cai na FUVEST e cai no Enem. Então, aí, função do primeiro grau você vai lá e pinta de uma corzinha diferente, sei lá, azul, que é a cor do Enem, para saber. E faz muita questão do Enem naquele assunto, quando estiver estudando. Então, ao invés de fazer só questões de estilo USP ou Encanto, Unesp, faz questões de estilo Enem também. Vai ser até bom, porque geralmente as questões do Enem elas têm uma complexidade de resolução menor do que as da FUVEST e a complexidade de interpretação é maior. Para você entender o problema de uma questão do Enem é um pouquinho mais complexo do que entender o problema de uma questão da FUVEST. FUVEST geralmente é mais direto ao ponto, USP, Unicamp também. Mas resolver aí inverte. Então, é bom, é muito bom. Então, dá para utilizar o cronograma de estudos para quem está pensando em fazer mais de uma universidade. É interessante, dar um pouquinho de trabalho, mas o tempo que você vai ganhar na frente, você vai perder peso, se eu pensar isso é algo que consideravelmente vale muito a pena. Qual que é a forma errada de usar esse atalho o cronograma de estudos? O principal erro que eu vejo os alunos cometerem quando eles vão montar um cronograma de estudos é pegar o edital e botar as questões botar os assuntos numa sequência que é a mesma sequência do edital. Então, esse é um erro muito comum e ele não funciona por quê? Porque o edital não lista os assuntos na ordem correta de dependência entre os assuntos. Então, é muito comum ele colocar um assunto no início e o pré-requisito para aprender aquele assunto ele coloca lá no final da lista porque simplesmente não é a ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu colocar análise combinatória olha só, análise combinatória e probabilidade. Tudo bem, análise combinatória você aprende antes de aprender probabilidade. Mas frações é letra F e análise combinatória é letra A. Aí análise combinatória viria antes de frações. que não é, não pode ser assim, função, fração, nem antes de análise combinatória. Para aprender esses assuntos a pessoa deveria colocar na ordem correta e estudar na ordem correta. Isso é comum mesmo, acho que aquela ali é a ordem mesmo. Eu já cometi esse erro já num edital que eu fui pegar do Itamaraty para o concurso de diplomata eu vacilei feio, eu vi algumas coisas lá que não eram principalmente da área que eu dominava aí eu falei poxa não vou conseguir estudar isso nunca porque eu comecei a estudar e era muito mais difícil e falei esquece isso, é bem comum. Bruno, beleza, como qual que é a forma correta de usar o cronograma de estudos, qual fala como quem está assistindo a gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, como que ele deve fazer para utilizar o cronograma de estudos e ele tornar um atalho para a pessoa entrar na universidade pública? Tá, assim, uma coisa importante para falar aqui é que o edital ele é muito importante para você montar o cronograma porque ele te diz o assunto que cai no vestibular, que cai na prova, então você precisa dele para montar o seu cronograma. Agora, por isso não pode fazer um concurso e jogar o edital fora, você tem que olhar para o edital. Só que ele tem esse problema de não te dar a ordem correta que os alunos, que os assuntos precisam ser estudados. Aí você tem que arrumar um lugar que vai ter essa ordem correta. E geralmente os livros tem, né, os livros de ensino médio tem essa ordem correta que você precisa seguir. Então, o conteúdo do primeiro ano do ensino médio está listado numa sequência que é a melhor sequência para você aprender. O do segundo ano do ensino médio também está listado numa sequência que é a melhor para você aprender. Do terceiro ano assim por diante. Do terceiro ano também. A pergunta que fazem é como que eu organizo isso, né? E aí é o segundo passo do cronograma. Uma vez que você já identificou a ordem correta, aí você divide em frentes. Porque tem muita coisa no ensino médio geralmente para você aprender o conteúdo do segundo ano você não precisa tanto do conteúdo do primeiro. Eles conseguiram montar de um jeito que é um pouquinho mais independente, né? Para a física é muito assim. Química a relação de dependência não é tão grande, né? Mas mesmo assim precisa fazer alguns ajustes para você distribuir em frentes. Aí, para distribuir em frentes você pode usar o material de um cursinho por exemplo, né? Que já faz esse trabalho de distribuir em frentes mas aí não pode ser qualquer cursinho, né? Tem que ser um cursinho bom com uma estrutura pedagógica boa para te mostrar como que vão ficar divididas em frentes as questões, né? As questões não os assuntos, né? E aí, uma vez que você tem esse mapeamento você monta uma planilha dizendo o que você vai estudar na sequência que você vai estudar e quanto tempo que você vai alocar para trabalhar esses assuntos, né? Para, por exemplo ah, esse assunto aqui eu vou ter que estudar durante três semanas esse aqui eu vou estudar durante uma semana e aí você vai fazendo esse ajuste quer dizer, o que eu estou contando aqui é o jeito que a gente faz aqui para montar o nosso cronograma, né? Para os nossos alunos e ah, Bruno quanto tempo que eu vou colocar para cada assunto, né? Aí é bom você usar você tem que equilibrar o tempo necessário para aprender aquele assunto com a representatividade daquele assunto no vestibular que você vai prestar né? tem que fazer um meio termo aí porque um assunto que cai muito é esperado que você invista um pouquinho mais de tempo nele do que num assunto que cai muito pouco né? E por exemplo no no isso não acontece muito no Enem que eu vou falar agora mas no Ita mesmo é comum ter um assunto ultra complexo ultra longo e que cai uma questão a cada três anos se você for estudar aquele assunto você vai demorar sei lá um mês para aprender estudando duas horas por semana né? o assunto só que você não pode fazer isso por quê? porque vai comprometer um assunto que você demora duas semanas para aprender só que ele cai tanto e de tantas maneiras diferentes que você precisa olhar para o conteúdo de diversos lados né? diversos ângulos então tem que levar em consideração o peso daquele assunto no vestibular né? e aí nesse sentido o planejamento dos cursinhos ajuda um pouco mas não é de qualquer cursinho né? tem alguns só aqui alguns poucos assim eu não vou falar o nome aqui porque a gente não pode né? quando está numa transmissão mencionar o nome de outra empresa né? questões legais né? até mas é isso assim a pessoa tem que ir lá e casar o conteúdo do edital com o conteúdo do livro dividir em frentes aí colocar numa planilha fazer essa alocação de tempo respeitando a dificuldade para aprender o assunto e o peso do assunto no vestibular né? são coisas que dão dão muito trabalho assim para quem é especialista já dá trabalho né? para quem não é especialista dá muito mais aqui no quadro a gente não muda o cronograma todo ano a gente revisa o cronograma uma vez a cada dois anos assim mas mas é um trabalho que exige uma certa experiência bastante experiência é realmente é bem trabalhoso né? simplesmente copiar e colar mas pensando um pouquinho aí Bruno eu fiquei matutando aqui isso não vai meio contra aquilo que você sempre quer dizer você sempre comenta para o aluno estudar de acordo com o próprio ritmo dele isso não não é um pouquinho diferente não? não acaba afetando não? cara é uma pergunta boa essa né? porque se eu tenho um cronograma e eu faço uma locação de tempo então eu estou estudando no ritmo imposto né? mas na verdade não é isso porque o cronograma ele te dá um norte né? uma direção para você seguir durante o tempo durante o a execução do cronograma na medida que o aluno for estudando vai ter alguns assuntos que ele vai passar muito rápido por aqueles assuntos porque são assuntos que ele domina por exemplo eu se fosse fazer o vestibular qualquer vestibular eu teria que montar um cronograma mas naturalmente eu passaria mais rápido por alguns assuntos de matemática assuntos que normalmente né? se eu tivesse me preparando pela primeira vez se eu não fosse engenheiro e parará 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 eu teria que que usar aí umas três semanas estudando aquele assunto né? assistindo aula fazendo exercícios eu consigo matar em uma semana e meia duas fazendo só exercícios vendo algumas sobra uma semana do meu cronograma né? onde que eu vou usar essa uma semana que sobrou? nos assuntos que eu tinha um pouco mais de dificuldade né? por exemplo eu precisaria usar várias semanas em biologia porque eu não sei nada de biologia apesar de ser casado com uma bióloga né? beleza tá você falou o que que o que que pode fazer agora aqui o que que a pessoa pode fazer e tal pra montar um cronograma de estudos e usar ele né? mas pra quem tá assistindo a gente aqui no Instagram Facebook no YouTube o que que ela pode começar fazendo hoje pra vamos supor ela não tem o horário ela não tem o cronograma de estudos dela né? como que ela pode fazer isso hoje começar hoje pra facilitar a vida dela ganhar tempo e emagrecer? cara pega um cronograma de estudos aí de algum cursinho tá? que é o que? é a a distribuição dos assuntos no tempo né? alguns cursinhos tem apostilas né? e aí na apostila tem escrito frente A frente B e frente C aí você pega bota na sequência no índice do livro no índice da apostila tem frente A frente B e frente C aí você pega essa monta aí uma planilha com esses assuntos né? frente A uma plano A frente B na outra frente C na outra separa ali qual semana que você vai estudar você vai ver que vai dar mais ou menos 36 semanas né? a gente tem menos de 36 semanas pro Enem então você vai ter que juntar algumas coisinhas e e distribui num horário de aulas né? o horário ele tem que levar em consideração o peso do cronograma então por exemplo quem vai fazer o Enem precisa dedicar muito tempo pra matemática por quê? porque é envolve muito raciocínio então demora pra pessoa ganhar fluência né? a prova de matemática tem um peso muito grande e as questões envolvem muito muito muita reflexão velocidade então você vai precisar fazer muitas questões pra treinar pro Enem então naturalmente um cronograma de alguém um horário de estudos de alguém que vai estudar pro Enem ele tem apesar do cronograma de matemática ser mais enxuto ele tem um peso grande da disciplina de matemática né? é isso que o aluno tem que fazer então montar um horário de estudos a partir de um cronograma que ele pegou de um cursinho gente mas quanto tempo a pessoa gasta pra montar um cronograma de estudos? eu fiquei te perguntar isso ah cara vai ser uma semaninha aí montando umas três horas por dia mexendo com esse treino então vale a pena começar hoje né gente? vale a pena hoje mas gente eu recomendo que vocês comecem hoje façam o que o Bruno falou vai no cursinho de preferência tem uma pergunta aqui da Ana que é Ana underline seis arol criativa pode montar um make aleatório o cronograma? não o cronograma é uma das coisas menos não pode não pode ter nada de aleatório ele tem que seguir uma sequência certinha mesmo porque se a pessoa corre o risco de colocar a sequência errada aí prejudica demais o aprendizado né dificulta a pessoa tem mais dificuldade pra aprender então tem que tá na ordem certinho é isso aí Ana quase na ordem certinho igual o Bruno comentou aqui né um pouquinho antes aqui olhar as disciplinas e tudo é os tópicos no caso vai até um cursinho de preferência né é isso eu acho que a gente conseguiu abordar tudo tem alguma outra coisa você quer comentar não só isso mesmo tá tudo certo beleza gente obrigado tá bom agradeço por ter acordado cedo sei que vocês estão na cama vendo no telefone comendo espero vocês até uma hora da tarde tá bom pro nosso último episódio de obstáculo e é isso obrigado um abraço um abraço pessoal tá bom tchau 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 tchau